E hoje foi dia de protestos e discussões em Brasília em torno de um projeto muito polêmico, o novo Código Florestal. Milhares de produtores rurais do Brasil inteiro se concentraram na esplanada dos ministérios para pedir urgência na votação. Já o governo quer mais tempo para discutir a proposta. Agora à tarde, grupos de ruralistas participaram de duas audiências públicas na Câmara. A repórter Fernanda Galvão acompanhou tudo e eu vou conversar com ela agora. Boa tarde, Fernanda. Bom, a Confederação de Agricultura e Pecuária diz que são quase 25 mil produtores que estão aí, produtores rurais. Por que eles querem tanta urgência? Qual é o argumento deles para pedir essa urgência na votação? Olá, Leilani. Boa tarde a todos. Olha, eles reclamam que a atual lei ambiental dificulta a produção e faz com que mais de 90% dos pequenos e médios produtores estejam hoje em situação irregular. Por isso, tem pressa na aprovação do novo Código Florestal. Principalmente porque em junho entra em vigor um decreto presidencial que os obriga a registrar em cartório a área da propriedade que será de reserva legal. E eles querem logo as regras definitivas antes desse decreto entrar em vigor. A proposta, que foi aprovada no ano passado numa comissão especial, altera alguns conceitos, como, por exemplo, o de reserva legal. Pelo Código Florestal em vigor, todas as propriedades rurais devem ter reserva legal com mata nativa. Pela proposta, as propriedades de até quatro módulos fiscais, ou cerca de 400 hectares, estão dispensadas de ter a reserva legal. E propriedades maiores poderão somar a área de preservação permanente, as chamadas APPs, com a reserva legal. As APPs das margens de rio, pela lei atual, devem ter largura mínima de 30 metros. Pela proposta, poderá ser reduzida para 15 metros. Topos de morro e várzeas, que devem ser preservados pela atual legislação, deixariam de ser considerados área de preservação permanente, em áreas já ocupadas. O relator dessa proposta, deputado Aldo Rebelo, esteve hoje com os manifestantes e prometeu entregar, até o fim desta semana, o relatório com as novas alterações. O que não é tarefa fácil, há 54 sugestões de mudança à proposta dele. Sugestões feitas por ONGs ambientalistas, parlamentares, Ministério Público. Há um grupo de trabalho reunido, inclusive, neste momento, discutindo essas sugestões. E só depois que esse grupo concluir o trabalho, é que o presidente da Câmara, Marco Maia, vai colocar em votação o projeto do novo Código Florestal. Para o desespero da presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senadora Cátia Abreu, que esteve hoje com o Marco Maia, reclamou da demora e disse que é preciso votar mesmo sem acordo. Já a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que também esteve hoje com o Marco Maia, quer esperar um pouco mais para ver se é possível chegar a um consenso aqui na Câmara. Nós temos a firme convicção que vamos conseguir ter uma proposta de consenso, de convergência, para dar solidez às discussões legais e, particularmente, em particular, destacar a segurança jurídica que o novo Código deve oferecer para todos os agricultores, para os ambientalistas, para o pessoal que trabalha com a civicultura e para as questões de intervenções de APP em área urbana. Nós não temos nenhuma posição de sermos contrário a qualquer produção agrícola, qualquer produção sustentável. Nós estamos trabalhando para beneficiar o meio ambiente e os agricultores. Então, ele, inclusive, me consultou, sugeriu, me fez um pedido de que nós pudéssemos ver, eventualmente, a necessidade de prorrogar o prazo do decreto 614. E, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, nós não temos nenhuma objeção a isso. Nós queremos dialogar e buscar saídas sólidas e permanentes que assegurem um bom texto para ser votado e, posteriormente, no Senado. Nós estamos com a comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo, para esclarecer para a gente. Cristiana, parece que há maioria em torno dessa proposta do Aldo Rebelo. O que está faltando para votar isso? Que consenso é esse que a Ministra do Meio Ambiente quer chegar? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Pois é, há uma maioria mais ou menos calculada, até folgada, para aprovar o relatório de Aldo Rebelo. E, por isso mesmo, a área ambiental quer mais tempo e a Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, quer negociar mais. Um ponto que é muito caro ao governo, que o governo gostaria de alterar no Código, na proposta de Aldo Rebelo, é relativa à anistia aos produtores que desmataram áreas. Agora, contra outros aspectos, outros artigos do Código, que também geram polêmicas, a Ministra me disse hoje que não existe posição fechada de governo, como, por exemplo, essa em relação à área de preservação na beira dos rios. Se de 30, 7,5 ou 15 metros, provavelmente vai ficar em 15 metros. O que a gente percebe claramente aqui com a movimentação da CNA e dos ambientalistas é que a CNA, como quer votar logo o projeto, ela tem segurança de que aprovaria a proposta do deputado Aldo Rebelo. E a área ambiental, que quer mais tempo para negociar, então acha que poderia perder e quer ganhar mais tempo para conquistar alguma modificação que atenda aos ambientalistas. Leilânia? Bom, Cristiana, então a gente coloca em lados absolutamente opostos ambientalistas e ruralistas. Então, quando se fala em consenso, é quase um eufemismo, né? Quer dizer, porque não há como conseguir um consenso com duas posições que me parecem tão opostas, né? Exatamente. A questão, Leilânia, é que o projeto de Aldo Rebelo agradou também aos pequenos produtores. Então, os pequenos produtores que antigamente ficavam do lado dos ambientalistas, desta vez, eles ficam com os ruralistas porque eles são contemplados no projeto em relação a essa recuperação de área preservada, de área nativa. O código, a proposta de Aldo Rebelo os isenta de colocar a área nativa em suas propriedades pequenas. Então, eles mudam de posição e ficam, conforme o projeto de Aldo Rebelo, perfilando, nesse caso, ao lado dos ruralistas. E, neste momento, então, os ambientalistas ficam isolados num canto, tentando melhorar o projeto de Aldo Rebelo. A ministra, Isabela Teixeira, me disse hoje que o projeto contempla muita coisa do passado em relação aos pequenos produtores, mas que ela acha que o projeto deve também olhar para o futuro. E, por isso, os ambientalistas querem algumas modificações. Uma dificuldade também, Leilânia, é que a presidente Dilma não gosta de ver divergências públicas de ministros. Então, fica difícil para cada um manifestar a posição da sua área. O que acontecia no passado, que muitas vezes a gente viu área ambiental confrontando com a área de agronegócio, agricultura, dentro do próprio governo. E, desta vez, a presidente não quer isso. Então, fica todo mundo com muita cautela para falar, mas a gente vê nitidamente pela desenvoltura aqui no Congresso Nacional que os ruralistas estão com maior tranquilidade para votar esse projeto. A última pergunta, Cristiana, se eles conseguirem essa urgência na votação e conseguirem, como parece, que essa tranquilidade toda, a aprovação do novo código, qual é o próximo passo? A presidente Dilma pode, de alguma maneira, vetar um artigo ou outro ou não? Ele é aprovado na íntegra e pronto? Olha, se for aprovado aqui na Câmara, ainda tem o Senado, que é uma longa trajetória. Embora eles queiram tudo pronto para 11 de junho, é difícil imaginar que isso vai tramitar com tanta rapidez. Mas eu acho que a presidente Dilma, em outros aspectos do código, ela não vetaria, a não ser na questão da multa, se for mantida. Existem várias propostas, pode ser que haja alguma modificação em relação à anistia, mas se não houver, pode ser que haja alguma reação do governo. Mas a gente não tem um posicionamento claro ainda do governo sobre qual caminho proceder. Até porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, partido da presidente Dilma, divulgou uma nota dizendo que quer esperar uma posição do governo para concordar em colocar o código em votação tão rapidamente aqui na Câmara dos Deputados. É, Cristiana, vai ser uma semana agitada aí na Câmara, com certeza, né? Com certeza. Muito obrigada pelas suas explicações. Boa tarde. Bom, e aqui no estúdio, para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o Rômulo Sampaio. Por favor, Rômulo, ele é professor... Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Senta ali com a gente. O Rômulo é professor de Direito Ambiental da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Rômulo, muito obrigada. Você acompanhou aqui com a gente tudo o que a gente vem mostrando aqui na edição das seis com relação ao código. Na sua opinião, o que essa mudança no código representa? Ela representa um... Na verdade, ela apenas... É mais uma reforma de várias que o Código Florestal vem sofrendo. E o que ambas as partes não perceberam é que esse jogo de quem pode mais é prejudicial para ambas as partes, os ruralistas de um lado e os ambientalistas de outro. Então, a gente vai ter uma proposta que vai, provavelmente, ser... Que vai passar nos moldes como ela está, mas ela vai começar... Ela vai inaugurar um próximo período de discussões de reforma do Código Florestal por causa da falta de razoabilidade de um consenso entre as duas partes. É como se fosse um... Como se eles estivessem aprovando um monstro de várias cabeças que não consegue conviver, é isso? Perfeito. Na verdade, o Código Florestal já vem sofrendo com essas tentativas desde 1965, quando ele inovou o antigo Código Florestal que tinha, de 1934. E o que, na verdade, vai acontecer é uma nova guerra de poder no Congresso. E os ambientalistas não perceberam que essa guerra é ruim porque faz com que os ruralistas passem como rolo compressor na maioria que eles têm no Congresso. E os ruralistas não se perceberam que essa nova lei também está sujeita a controle do judiciário. Pois é. O que eu estou entendendo, então, é que a discussão é muito mais política do que, de fato, relativa ao meio ambiente. Qual seria a solução, então, para a gente ter um código cuja aplicação fosse mais duradoura e além de imediata? A solução é muito simples na teoria e difícil politicamente, mas a solução é de fácil visualização. O que teria que acontecer é que o que nós estamos vivendo é uma época de transição, em que nós temos um paradigma ambiental que se coloca para a sociedade moderna e que a sociedade tem que aprender a conviver. A sociedade brasileira, especificamente, tem que conviver não só com a proteção ambiental, como com vários outros direitos e interesses que a Constituição protege. Então, o que acontece é que os ambientalistas têm que ceder que estamos numa fase de transição e que, portanto, essas limitações à propriedade privada devem vir mediante determinadas compensações. E os ruralistas devem entender que, se passarem como rolo compressor, há sinalizações do próprio Poder Judiciário que podem anular esse tipo de legislação com base em princípios que vêm sendo reconhecidos para a área de direito ambiental e um deles recente pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o princípio da não regressão. Romulo, um dos argumentos dos reformistas, de quem quer a reforma dos ruralistas, é que o código é antigo. Agora, por exemplo, eles estão querendo mexer na distância das APPs, que são as áreas de proteção, perto dos rios. Hoje é de 30 metros, já foi menor, hoje chegou-se a 30 metros, e eles querem de novo reduzir, a gente ouviu ali a Fernanda ou a Cristiana dizerem, para 7,5 ou 15 metros. Agora, isso não é uma questão de ser antigo ou de ser moderno, quer dizer, os rios estão ali, né? E a gente acabou de presenciar um desastre muito grande no Rio de Janeiro. Exatamente, e o que envolve também é a questão de áreas de proteção em áreas de declive, né? Que seriam as encostas. É, na cabeça dos morros e encostas, é. Exatamente. A gente tem uma foto, deixa só para a gente lembrar, quem está assistindo a gente, a gente tem uma foto do estrago lá no Vale do Cuiabá, onde passava o rio, e a gente vê aí as áreas, a margem do rio, completamente devastadas, o rio completamente fora do seu curso natural, né? Por causa de uma cheia, tudo bem que... É, quer dizer, essas casas aí me parecem que já não respeitavam essa distância inicial. Correto. Agora, tudo bem que a gente sabe que isso é uma tragédia muito grande, não é comum ser frequente, mas na medida em que você aproxima, permite a aproximação das casas do leito do rio, você está aumentando o risco, né? Com certeza. Não há dúvida de que essas imagens mostram e são fortes e há uma tendência. Aliás, o que ninguém está percebendo é que o relatório das Nações Unidas que monitora os problemas do efeito da mudança climática é que nós teremos nessa região sudeste do Brasil, e nós já estamos vivendo isso, um aumento na quantidade de chuvas. Essa diminuição de proteção tem um efeito deletério para essas áreas. Então, essa é uma outra discussão. Mas o problema é que, enquanto a discussão for 15 metros, ou é 20, ou é 10, isso vai ser um jogo político de quem pode mais. Qual deveria ser a discussão, num caso específico como esse? A discussão, nesse caso, teria que levar em conta particularidades do território brasileiro e teria que levar em consideração regras de compensação para quem já estava ocupando essas áreas. Ou seja, elas têm que ser desocupadas, porque a ciência está mostrando que não podemos ocupar essas áreas de rios, mas há que se haver necessariamente no poder público um comprometimento para que essas famílias... Recebam um outro espaço, é isso? Exatamente. Ou sejam indenizadas. Ou sejam indenizadas, algum tipo de compensação. E aí, claro, não entramos no problema da anistia, que aí é outro problema, é uma discussão que... A anistia das multas de quem desmatou. Exatamente. Esse é um outro grande problema nessa discussão do novo projeto. Na sua opinião, o Brasil como solo, como nação, ele fica mais vulnerável ou mais protegido com esse novo código? É difícil você fazer uma avaliação se como nação a gente fica mais ou menos protegido por causa da multiplicidade de interesses. Mas, sem dúvida, que a gente perde muito na área ambiental se o código for implementado nos moldes como o deputado Aldo Rebelo apresenta o seu substitutivo. Resta saber se eles consideram que é tão importante que a área de agricultura e a área rural consiga produzir e a gente esteja vulnerável a um desastre ambiental, né? Exatamente. Porque aí não se dá nada a produzir, porque quando vem um desastre como esse, tudo que foi produzido é destruído. É destruído e a gente tem visto que isso tem ocorrido de forma muito mais frequente do que ocorria no passado. Então, alguma coisa está mudando. Nós temos que ficar atentos a essa... Respeitar mais o meio ambiente. Exatamente. E pensar menos no comércio. Apesar da gente depender dele para viver. Também. Romulo Sampaio, professor de Direito Ambiental da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada pelas suas explicações aqui na edição das seis. Eu que agradeço. É um grande prazer. Obrigada. Obrigado.